Gente, LinkedIn não é um site de empregos. Ao contrário do que muita gente pensa, ah, eu vou fazer um LinkedIn pra colocar o meu currículo lá online e beleza, as empresas vão me achar e vou conseguir um emprego. Não é bem assim. O LinkedIn é uma rede social e nela você pode trabalhar muito bem o seu marketing pessoal, você pode fazer conexão com empresas e outros profissionais com características semelhantes ou que você admira e empresas, principalmente, podem usar o LinkedIn e devem pra mostrar o que vai além da marca dela, o que as pessoas não sabem sobre aquela marca. Então, assim, as causas que aquela empresa apoia, a cultura corporativa daquela empresa, os eventos que ela participa, como elas treinam seus funcionários, como elas lidam com seus clientes. Então, essa é uma ferramenta incrível pro mundo aí do business.